Joga, joga, joga que tá valendo. Bate se quiser. Tava lá quem? Damião. É do Internacional. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E aí, Damião. Deve a camisa número 22. Quando eram os jogados redondos do segundo tempo, seis minutos, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Náutico. Agora, Inter 1, Náutico 0, você se hará. O que é que só você viu? A torcida do Inter colocada atrás desse gol, onde aconteceu o gol agora, né? Desculpe a redundância, mas é assim que se diz. Ah, entrou em loucura. O banco saiu, todo mundo saiu. A torcida, evidentemente, do Náutico, entra em estado de desespero. E esse gol faz com que o Inter volte, pelo menos por enquanto, a ser o primeiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, senhor. E aí, Damião. E aí, Damião. E aí, Damião. E aí, Damião.